Eu tenho um projeto pra você. É, pode falar. Já vou mandar pra câmera agora. Eu não sei se é legal. Eu não sei se dá pra fazer. Você vai ter que fazer uma pesquisa, mas eu acho que é uma ideia muito legal. Chama... Tem um site, já esse serviço já existe em São Paulo, algumas empresas participam, chama Arredonda aí. Por exemplo, eu vou na tua loja aí, sei lá, eu compro um boné. R$ 49,75. A mulher que tá vendendo vai falar assim pra mim, você quer arredondar o troco pra doar? Aí eu passo R$ 50,00 no cartão. Os R$ 25,00 dessa diferença, a gente vai direcionar assim como a gente, por exemplo, na doação, todo mês nós vamos direcionar pra uma entidade. Então, toda venda que tiver, porque por exemplo, quando devolvem moedas, às vezes você tá na padaria, quem tem condição, você pega e coloca num negocinho da Santa Casa. Só que hoje é pouca gente que tá mexendo no dinheiro. Pouca. Isso aí caiu bastante também, né? Não é? Caiu bastante. Então, só que se a gente conseguir, é uma... Tem um problema técnico nisso aí, de como que a gente eventualmente implementaria isso no comércio. Seria uma coisa obrigatória pra todo mundo, porque talvez o cara vai ter que ter um sisteminha pra separar isso. Mas se a gente conseguisse fazer isso, imagina, por exemplo, se eu pego um mercado, imagina o tanto de dinheiro que nós não ia arrumar pra uma pai, de cara que vai lá e fica, por exemplo, 30 centavos de troco. Pô, às vezes pro cara, tem muita gente, claramente, que não pode. Mas muita gente não se oporia de forma alguma. Você vai lá fazer uma compra no mercado, 16 e 70. Pô, você pode arredondar o troco aqui pra 17 reais pra gente doar 30 centavos pra instituição de caridade? É, seria legal. Hoje mesmo eu fui no mercado com a minha mulher, não vou citar nome. Fui no mercado, aí sobrou acho que 1,38, né? Aí a mulher falou assim, ah, você pode deixar pra doar pra não sei o que lá? Mas ela nem falou pra onde que ia doar. Aí eu falei, ah, não, não vou doar nada não. Só que assim, ela não me falou pra onde ir, pra onde eu destinar. Se realmente ir. É aí que tá. Nós não temos nem a cultura, mas se a gente faz um projeto de lei, que fala assim, olha, vai ter na cidade, você cria essa cultura, o povo começa a ver essa coisa. Se ela tivesse, de repente, tivesse uma caixinha, um negócio, falou, ó, coloca aqui que vai pro hospital do câncer, pra sair da casa, eu teria doado, até mais. Só que aí ela também não soube, também não fez nem muita questão. Falei, não, não vou doar nada não. E aí é o que ele falou. Só que aí você tem que conscientizar o povo a isso. Se colocar uma, igual da Santa Casa, tinha isso aí, em vários lugares, até de nota fiscal, essas coisas. Outra coisa que eu não fazia antes, eu sempre ia no mercado e falava assim, pô, você quer nota? Falava, não. Toda vez agora eu pego a notinha, espero me arrancar, vou lá na caixinha da Pai, vou lá, porque os caras conseguem levantar uma grana razoável, cara. É uma coisa que ajuda. Então tá aí meu projeto de lei, é o do Mansueste, você vai lá, passa pro jurídico lá da casa, pra ver se tem encabimento, e vão meter ficha. Da hora. Porque eu, se você fazer uma análise fria, cara, vai levantar dinheiro pra dar pra entidade pra caralho, se conseguir colocar isso aí pra rodar. Cara, qualquer verba que arrecadar, mas é maravilhoso. Mas, mas é, essa é muito. Essa seria muito, essa seria um dinheiro que... Se você conseguir implantar isso aí num mercado desse aí... Cara, esse é um dinheiro que vai aparecer do nada, que não tinha antes, que...